Sinto seu cheiro Fusas se pulam sobre minha cabeça Nos lábios sorrisos às vezes tentam resistir Veja bem, amar é tão bonito A vida não é cheia de alegria Vem sem você, ao menos por um dia Veja bem, amar é tão bonito A vida não é cheia de alegria Vem sem você, ao menos por um dia Rosas machucam a todos em todos momentos Seria você uma delas sempre a me ver Livre com seus pensamentos, talvez sem sentido Arranca do peito essa dor e consegue sorrir Brilha no céu, sozinho uma estrela E a terra e a lua não cansem de esperar Amanheceu, não pude te amar Brilha no céu, sozinho uma estrela Que a terra e a lua não cansem de esperar Amanheceu, não pude te amar Amanheceu, não pude te amar Brilha no céu, sozinho uma estrela Que a terra e a lua não cansem de esperar Brilha no céu, sozinho uma estrela Brilha no céu, sozinho uma estrela Brilha no céu, sozinho uma estrela